Oi gente Keb, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu vim trazer vocês mais um episódio, mais uma partida né, de Caça Obsidian aqui no canal e bom, hoje nós temos convidados muito legais, que faz tempo que a gente não joga só nós o Caça Obsidian né, faz tempo não faz? É o total, opa galera, tô aqui, nossa tomei uma flechada na cara agora, o Green, o Green fala umas coisas muito aleatórias né mano, não dá vendedor aqui, o Bross, e a Cueia? Mano, você não quer saber se você pula daqui, porque ninguém quer saber de você também não, vai embora, vai embora Coelho, pode ir já, até abrir uma passagem, você quer ir embora pode ir, boroca vai, quebra, 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 tchau, coelho, não, tchau, coelho, tchau, coelho, tchau, coelho, também né, uma flechada, ai meu Deus, tomei, agora não para de cair, boa, obrigada o Bross, é nóis, beleza galera, então vamos sortear vai, qual que você sorteou, Bross? sai no verde, verde, boa, vai, vai então total, sua vez, sua vez, azul, boa, vai green, amarelo, coelha, vermelho, e eu peguei o roxinho, boa, roxinha fluxo, eu peguei a cor, peguei, boa, boa, então vamos começar? Pera aí, pera, agora pode, vai, começamos aqui, olha que maravilhoso, gente, vocês estão prontos para mais uma partida desse incrível minigame, ué, não era para começar agora? Não, é para começar agora, vai, corre camada, corre camada, caraca, cuidado, será que eu já vou fazer o primeiro ponto, gente? Estou achando, hein? Estou empolgado aqui, que eu não comecei a ver, eu fui empolgado demais também, hein? Ah, merda! Ah não, green, pelo amor de Deus, que injustiça é isso, está de sacanagem com a minha cara, uma injustiça aí, ué, mano, como é que faz o farco? Como é que faz o farco? Meu Deus, gente, vocês são burros, tem um lado só que é para subir, que é onde tem a escada, acha a escada e só vai, tá ligado? Meu Deus, se eu te falar que eu não estou conseguindo do início, meu Deus, não, é porque isso realmente é ruim mesmo, gente. Pera, deixa a bebida, pera, deixa a bebida, não bate com a picareta, não bate com a picareta, não bate com a picareta, boa, caraca, bebe a nangela, tomando-se, ó, quebrei, 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 como você morri? Tá quase quebrando ali, véi, ô, vacilo. O que é que eu conto? Bibi, ó, já comecei a bebida, bebida. Eu sou zika, ganho em qualquer mapa. Vem, green, vem então, green, vem então, green. Só vai, né, green? Sai, total, sai, total. Mano, essa bebida é chata, véi, ô, não dá. Eu sou zika, essa é a diferença. Ah, não, vizinha, você tá sacanagem agora. Bora, bora, bora. Não, caraca, eu tava entrando lá dentro. Galera, agora pode tacar flecha, tá, porque é protegido ali o lugar. Tá bom, tá bom, tá bom, green. Calma, eu tô tensa. No green, você acha que você é quem, green? Vocês estão muito cagados, véi. O green acha que é quem, mano? Sai, coelha, sai, coelha. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Hã? Querem guerra? Guerra é comigo. Caraca. Se mapa aqui tá tenso. Se mapa aqui tá tenso. Tem um monte de negro lá no meio. Sai, sai. Não. A minha ainda, o cara vem... Eu tô bem bravinha. Gente, eu nem sei por que vem comida, sinceramente. Eu não faço ideia por que vem comida. E essa coelha gummy aqui? Sai, coelha gummy. Sai, coelha gummy. Tchau, coelha. Tchau, coelha. Ah, não, tem que operar, total. Não. Na ilha não vale matar. Que lixa, mano. A coelha é muito lixa, mano. Eu tô falando. Pelo amor de Deus. Eu tô falando. Na ilha não vale matar, total. É, da ilha não vai. Tem que sair da ilha, total. Eu tô ligado. Eu não tô operando, não, velho. Eu acho isso. Oh, mas da ilha do meio pode. Da ilha do meio pode. Não, ele tá me atirando. A coelha não tinha que ir. Ah, não. Ficou meu lado. Não creio. Oh. Oh. Tchau, total, craft. Oh. Essa bebê é muito chata, mano. Tchau, total, craft. Tchau, total, craft. Sai, sai, sai. Sai, coelha. Sai, coelha. Coelha, acho que é quem, mano. Nossa, ele tá brincando de pingue-pongue com a coelha aqui, mano. A coelha tá indo pro lado e pro outro aqui. Nossa, tá brincando de pingue-pongue comigo agora. Sai, todo mundo. Sai, todo mundo. Sai. Aqui a bebê também. Vai embora, bebê. O que que é isso? Só vai. Só vai, só vai, brosso. Só vai, brosso. Mano, tão tacando muita flecha em mim. Vocês tão cooperando. Ó o Green cooperando lá da ilha dele. Vacilão, Green. Sim, velho. Ai, Alisson, não. Tá na sua ilha, né, rapaz? Tem que ir pro meio, pelo menos. Tá bom. Pra atirar a flecha tem que ir no meio, velho. Sim. Não, não dá. Né, velho. Isso é mancada já. Sai, sai. Sai, total craft. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Só sei de uma coisa. Eu tô com um ponto e eu vou ganhar essa bagaça, tá? Só queria dizer. Não vai ganhar, velho. Ah, não? Ah, não? Não. Tá bom. Mexeu na ferida agora. Você não vai ganhar. Sai, Green Master. Sai, Green Master. Já vai, Green. Moça. Moça. Tivei no Parlelo, François, moi. Ah, não. Pelo menos, Deus. Ô, ô, bros. Tá aí, né, filho? Aê, valeu, galera. Valeu, meu Deus do céu. Não. Caraca, o total tava quietinho. O total quietinho. Ah, não acredito que o total quebrou, velho. Deu tudo. Ah, não tô acreditando nisso. Ah, não. Sai, sai. Sai, sai todo mundo. Sai todo mundo. Aqui é o lugar da BB. Ah, é o lugar da BB. Alô, o que é? Não. Alô, total. Não, 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 não. Borocas. Borocas. Que caralho, velho. Nossa, eu tô ficando doido, velho. Tô ficando doido. Calma, tem que manter a cara. Tem que manter a cara. Não, de novo. De novo. Não, faltou um passo, cara. Um passo, juro. Um passo, velho. Não marca passo. Não, Coelha Ganas, não. Nossa, que bosta, Branca. Eita, minha intenção. Nada disso. Nada disso. Sai vocês dois. Sai vocês dois aqui. Esse lugar é meu, já falei. Já falei que esse lugar é meu. Sai, sai, Green Master. Sai, Green Master. Não, Green Master. Não, não mete comigo, ó. Não mete nada, não, galera. Ah, pelo amor de Deus. Filhinha, vai deixar também. Não vem comigo também. Eu que tenho que ganhar, né? Eu sei isso, não. Que total tem que ganhar? Total tem que ganhar. Já está lá embaixo, total. Não tem que ganhar o vídeo. Oh, na moral, só pode tacar flecha. Oh, vamos combinar assim. Tem que chegar, tipo, no meio mesmo. No meio mesmo pra tacar flecha. É, meu. Se não é muito complicado. É sim, se não é muito complicado. Já percebi isso. Tô dando analytics aqui. Tô dando uma analisada no mapa. Olha a coelha. Não, coelha, não. Coelha, não. Aí vem, aí vem, coelha. Mano, acho que meu som do marido tá muito alto. Ah, não. Olha a coelha. Na moral, a coelha me atrapalhando da ilha dela. Ô, coelha. Não, eu não tô te atrapalhando. Ó, escuta, galera. Só pode começar a matar o outro se tiver lá no meio. Tipo, no meio é o mesmo. Meio. 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 Tá? Não. Não, não, bro. Ei. Mano. Não dá, velho. Olha o green, olha o green, olha o green, olha o green. Ai, eu já ia tacar flecha daqui do meio. Porque a minha vez ganhar desta viagem. Sai green. Sai green. Green, não. É o bros aqui. Ó, ó o bros aqui. O green, o green ia fazer um ponto, o green fez um ponto. Será que o green vai ganhar desta vez? Não pode tacar daqui, green. Não pode, green. É lá no meio, green. Não pode. Ah, o green tá roubando. Como assim o green já fez dois pontos? O green está roubando. Fala mesmo. O green tá roubando porque ele me matou. Ele tava lá no círculo em volta. Ele não pode tacar pelo zinho. O green tá roubando. Ele vai fazer todo mundo. Eu tô ficando merda. Eu tô gringando. Não tem. Não tem. Sai green. Sai green. Eu não sou. Vai, vai te lixar você, ô português. Cala, trouxa. Não, trouxa também não, green. Você não fala assim de mim. Tá fudendo tudo, velho. Não fala assim de mim, green. Ah, não. É a Bibi. Ah, droga. Ela quebrou. Ela é youtuber. Uh. Gravou vídeos muito legais de Minecraft. O quê? Minecraft. Ah, não, velho. Oh, o green. Não, tá calado de green. Green, green. Presta atenção. Só pode tacar a flecha lá no meio. Assim não vale, velho. Meu Deus. O green é muito roubão, velho. Vou fazer o que tá já dizendo, velho. Sai. Nossa. Não pode ir lá naquele círculo em volta, tá, green? Ok, não vou. Vou tacar lá no meio. No one. Vamos lá. Calma, galera. Lá no main, né? Onde que tá o obsidian. Só pode, né? Sim, só lá onde tá o obsidian. Ah, mas que que é isso, não, velho? Tchau, green. Tchau, green. Opa, totalzinho. Não. Caraca, o total... Nossa, o Broz é sensacional a incrível habilidade do Broz nesse jogo. O Broz não fez nenhum ponto. Nenhum dia, mano. Já fez um ponto, sim. Já fez um ponto na vida. Boa, Broz. O total também já tem um ponto. Tá tudo 2-2, meu Deus. O total fez o outro. O total tem isso, na moral. Tchau, total. Não. O total vai ganhar, velho. Alguém... Vou ganhar, galera. Vou ganhar. Não. Alguém sobe lá em cima. Jimmy, Jimmy, todo mundo até chegar lá em cima. Vou ganhar. Não tem essa de time, galera. A Bibi... Não! Ganhei. Não! Acasquei, galera. Ah, velho. Eu não acredito. Não acredito. Deixar uma avisa aqui que só foi mudar de mapa, a Bibi ganhou. Por que será, né, galera? Não, mano. Green, Green. Não tá mais além do Green. Não tá mais além do Green. Caraca, mano. Ah, eu posso ganhar. Ah, mano. Tô bem triste. Gente, a coelha conseguiu virar lixa, né? Todos os mapas ela tá perdendo. Agora, todos. É, a gente mudou os mapas, a coelha tá perdendo. Exatamente. Não, é que eu não tinha entendido ainda a lógica do parkour desses aqui. Eu já entendi tudo. Eu entendi agora porque eu tô no Game Monde 1. É, mano. O choro é livre também. Eu só entendi mais ou menos agora. É, o choro é livre, né, galera? Era só subir aqui nesse bloquinho aqui, ó. Aqui, cadê, ó. Nesse aqui. Pular esse aqui. Pular aqui. Pular aqui. Ah, veja. Eu joguei melhor. Eu joguei melhor. É, o choro é livre, galera. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal de todo mundo que vai estar na descrição. E é isso aí. Um beijão pra vocês. É o que ganhou, né, velho? Que merece. Sim. Escreve aí. Dá aquele likezinho no último vídeo do Total pelo prêmio. Tá bom? É isso aí. Um beijão pra vocês e... Valeu! Valeu! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.